Olá pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que você pode ganhar bastante dinheiro apenas combinando carros. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, tá pessoal? Você pode ganhar dinheiro apenas combinando carros, como vocês estão vendo aqui, ó. Posso ganhar bastante dinheiro apenas fazendo isso. Olha que sensacional. Deixa eu combinar aqui, ó. Vou mostrar pra você. Deixa eu fazer mais novamente, ó. E basicamente, ó. Pronto, pessoal. Ganhei 36 centavos apenas por fazer essa combinação. Deu pra entender? Então basicamente é assim, pessoal. Você ganha dinheiro apenas combinando carros. E olha só, pessoal. Meu saldo só está aumentando. Eu vou te mostrar tudo passo a passo nesse vídeo, como faz pra você ganhar dinheiro com esse aplicativo sem convidar ninguém, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa a se fazer é você baixar o aplicativo. Eu vou estar disponibilizando ele em nossa descrição do vídeo pra você baixar e testar, tá? Uma coisa que eu gostei bastante é que ele está disponível tanto para Android e tanto para iPhone. Porque muitas pessoas aqui do nosso canal têm iPhone e me perguntam se tem aplicativos pra ganhar dinheiro com o próprio iPhone. com esse aplicativo aqui você consegue, tá? Então baixem ele aí, testem e tudo mais. Bom, o bom de tudo isso, pessoal, é que você consegue fazer aí o seu cadastro pela sua conta do Facebook, tá? E depois que você fez seu cadastro pela sua conta do Facebook, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, minha conta do Facebook está aqui. Vai precisar aí colocar um código de convite, pessoal. Eu vou estar disponibilizando o nosso código onde que você já entra ganhando nessa plataforma aqui de jogo de combinações de carro, tá? Então, basicamente, aqui você já entra ganhando colocando o nosso código de convite. Eu vou estar disponibilizando para todos vocês. E um detalhezinho que vocês viram aqui nesse vídeo é que aparece anúncios de vez em quando, tá? Por isso que está pagando, está pagando legal e você pode ganhar muito, mas muito dinheiro. Deixa eu até te mostrar aqui, ó, que você pode ganhar até R$300,00 por dia, pessoal. Até R$300,00 por dia. O saque mínimo é 0,80 centavos aí. Então, basicamente, você já consegue sacar muito rápido, tá? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui agora como que faz para ganhar, beleza? Você já colocou o nosso código de convite, você já entrou aqui tudo certinho e você quer ganhar. Bom, o primeiro passo para você ganhar, pessoal, é basicamente aqui, ó. Você já entra com o valor de moedas. Essas moedas aqui você pode comprar carros. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui, ó. Onde que você compra os carros. Compre os carros é aqui embaixo. Vamos lá, comprando. Tá, ó. Comprei, ó. Comprei. Basicamente, você tem que combinar aí os carros, pessoal. Fazer combinações. Ó, vou combinar um aqui, ó. Combinei um. Pronto. Já apareceu o do nível 2. O carro do nível 2 já é um pouco diferente do nível 1. Então, você tem que fazer as combinações para você subir de nível. E quando você sobe de nível, você ganha dinheiro aqui na sua conta do aplicativo. Deu para entender? Aí você vai comprando os carrinhos aqui, ó. Comprando. Fazer mais combinações, ó. Só para te mostrar. E você tem esse valor aqui em cima, tá, pessoal? Esse valor aqui, ó. De moedas. Onde que você consegue estar dobrando e conseguindo mais carros para você ganhar dinheiro, tá? Olha o tanto de carros que eu já tenho. Então, vamos lá. Vou fazer as combinações para te mostrar como que é fácil e qualquer pessoa consegue ganhar, tá? Então, vamos lá. Vou fazer essa combinação. Combinar. Ó, vou fazer essa combinação também. Ó. Combinando. Combinando. E combinando. Vamos ver. Aí. Estou no nível 5, tá, pessoal? E vamos ver se eu ganhei alguma coisinha. Nessa, agora não ganhei nada. Mas vamos lá novamente, tá, pessoal? Ó. Opa. Agora não tenho mais moedas. Eu posso assistir um anúncio aqui. E é muito mais vantajoso do que outra forma de você ganhar mais moedas. Então, vou esperar esse anúncio aqui finalizar, pessoal. Para, basicamente, aí eu recarregar minhas moedas, beleza? Você pode assistir um anúncio que é bem mais vantajoso do que você aí fazer de outro método. Deixa eu fechar aqui que eu vou te mostrar o outro método que eu ainda não expliquei nesse vídeo. Mas é desse jeito, pessoal. Aparecem anúncios. Esses anúncios que aparecem, simplesmente, aí você consegue estar ganhando dinheiro com eles, tá, pessoal? Então, simplesmente, vai aparecer de vez em quando para você algum anúncio aí. Mas podem ficar despreocupados porque, realmente, aí, é com os anúncios que paga todos nós, tá? Pronto. Ganhei 273 mil moedas. Olha que vantajoso. Apenas por assistir aquele anúncio lá, pessoal. Então, ó, já estou com 277 mil moedas. Agora, eu vou fazer bastante combinações para ganhar mais e mais dinheiro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ah, eu ainda não falei, pessoal. O método sem ver anúncios é esse desses carrinhos que está passando aqui do lado, tá vendo? Tem uns carrinhos passando aqui. E quando chega aqui na linha de chegada, no final aqui, ó. Tá vendo que tem um bagunzinho aqui de chegar na linha de chegada? Você ganha mais e mais moedas. Tem essa opção, tá? Que é um pouco mais demorada. No começo, assim, é um pouco mais fácil. Mas depois que você vai subindo de nível, demora bastante, tá? E também tem a opção de você assistir anúncios e você ganhar. Beleza? Vamos fazer algumas combinações aqui, ó. Deixa eu completar todas as opções aqui. Então, vamos fazer algumas combinações aqui, ó. Estou combinando. Vamos lá ver se eu ganho alguma coisinha, tá, pessoal? Ó, estou no nível... Ó, acho que eu vou ganhar alguma coisinha aqui agora. Pronto. Nível 6. Vamos ver. Ganhei 31 centavos. Apenas fazendo isso. Vou receber. Beleza? Recebi. Tá? Já está... Já estou com 1,9. Eu comecei esse vídeo bem pouco mesmo. Já estou com 1,09. Então, vamos colocar mais aqui carrinhos. E para fazer mais combinações. Beleza? Vamos lá. Vou combinar. Vou combinar. Vou combinar. Vou combinar esse daqui. Vou combinar esse daqui. Esse daqui. Esse. Esse. E agora eu vou combinar novamente para subir de nível. Subir de nível, pessoal. Já estou no nível 7. Não goei nada dessa vez. Beleza? Mas eu posso fazer mais combinações aqui. Beleza? Vou fazer mais combinações. E você pode perceber que a cada nível que você sobe, o carrinho também aumenta. Quando você clica para comprar. Então, basicamente assim. Você, quando clica para comprar, o carrinho também sobe de nível. Então, é muito legal fazer isso. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisinha aqui. Vamos ver. Acho que é esse daqui, né? Acho que é. Não, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Nível 7. Vamos ver se eu ganho alguma coisinha agora. Estou no nível 8, pessoal. E agora ganhei 26 centavos aí, tá? Então, vou clicar para pegar. Beleza? E aí, estou com 1,35 apenas fazendo isso. E o bom desse aplicativo, pessoal, é que está pagando. Tem anúncios. E basicamente aí, eu já vi pagando muita gente. Por isso que eu estou trazendo para vocês esse aplicativo, tá? Então, tem a roleta aqui também. Onde que você pode girar essa roleta e ganhar alguns prêmios. Vamos lá. Clicar em Start. Você tem 5 tickets todos os dias. Então, você pode ganhar muito mais moedas. Olha o tanto de moedas que eu já ganhei. 337 mil moedas. Vou clicar aqui para receber. Vou clicar novamente. Vamos ver se eu ganho alguma moeda aqui. Vamos lá. 505 mil moedas. Que eu posso estar aí jogando mais. Vamos ver se eu ganho. Ganhei 1 milhão de moedas. Não sei se é 1 milhão. Eu acho que é 1 milhão mesmo. É 1 milhão. Nossa. Agora, vamos ver. Ganhei 42 centavos. Olha, já me ajudou bastante nesses 42 centavos aqui. Beleza? E vamos girar novamente aqui para mostrar para vocês. 505. Agora, vamos ver. Eu já não tenho mais. Vou clicar aqui para fechar. E eu tenho 3 milhões e 54 mil moedas. Eu estou com a quantidade ilimitada de moedas aqui. Que eu posso estar jogando e ganhando. Como vocês estão vendo, pessoal. Estou no nível de 5 já. De comprar carrinhos. Está vendo? Que eu estou gastando os carrinhos no caso. Então, estou no nível 5. Estava no nível 1. Já estou no nível 5. Colocando os carrinhos aqui dentro dessa tabela. E eu já estou no nível 8 aqui. Se eu subir mais um nível, eu ganho mais dinheiro. E bom, pessoal. Vamos lá. Para você conseguir sacar, você clica aqui em With Down. Deixa eu mostrar para vocês. Não está disponível ainda, pessoal. Mas, pelo que eu vi, esse aplicativo, ele paga no Paypal, tá? Desculpa aí, tá, pessoal? No Paypal. Em criptomoeda, tá? O SDT, que é dólar. E simplesmente, pessoal, se você tem compra no Paypal, você consegue receber facilmente, tá? Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Não estou conseguindo aqui porque, basicamente, eu não tenho o saldo disponível. Uma coisa que vale destacar é que, nessas duas opções aqui, você precisa estar no nível 10 para poder sacar esses 0,80 centavos. E no nível 20 para sacar 0,30 centavos aí, tá? Então, é desse jeito que funciona, tá bom, pessoal? Eu vou continuar jogando aqui, vou jogar. E quando eu tiver a prova de pagamento, eu vou mostrar para vocês diretamente no nosso canal aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo exclusivo aqui, mostrando todas as opções desse aplicativo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. Aqui é o canal CH.